Atenção para os avisos de gatilho do episódio de hoje. Derrota. Precariedade. RuPaul, que provavelmente vai me processar. Pedrarias. Pérolas, que custaram uma fortuna. Mecenas. Olá, eu sou o Medício Alorante. E eu sou o Ian Xiii. E nós somos velhas amargas. Nós somos velhas amargas, amargando a vida. Hoje nós estamos só pela alegria. Hoje nós temos, assim, momentos de felicidade. Hoje vai ser um episódio nostálgico. Hoje vai despertar vários sentimentos. Mas aí, você que está chegando agora, provavelmente querendo uma fofoca, pode estar se perguntando, o que são velhas amargas? O que é esse podcast? Então, hoje, mostrando com essa pessoa de letras, eu vou perguntar em romeno para o Ian Xiii. Ian Xiii, careçunti batre nele amare. O que são as velhas amargas, não é mesmo? Bom, existiam duas freiras nesse lindo convento. Então, elas começaram a perceber que elas tinham poderes guerreiros. Então, elas resolveram combater o mal que estava atravessando as portas do inferno e... Ah, onde é que vai isso? Vai lá. Não, não, por gentileza, continue. Na verdade, eu acho que eu estou confundindo o que são as velhas amargas com a sinopse de Freira Guerreira, que é uma série da Netflix. Mas, afinal de contas, não é tão diferente assim. A gente faz parte de uma seita, a seita que dói menos, não é mesmo? Essa aí mesmo. De drags e a gente tem muito o que falar, não é mesmo? É isso. Eu acho que essa foi uma ótima definição. Duas velhas que têm o que falar sobre as coisas do mundo, não é mesmo? Então, vamos lá. E aí, Melissa, qual o tema de hoje? O tema de hoje, há vários pedidos. Dois? É, melhor que dois, no nosso universo de ouvintes, dois é muita coisa. Então, o tema de hoje é concursos de drag queen, que é uma prática milenar, não é mesmo? Que é um assunto que se pega em vários pontos. A gente vai falar de Rupon, a gente vai falar de concurso de transformação do SBT, e a gente vai falar de concursos de drag queen de hoje em dia também, não é mesmo? E assim, você que adora pegar a arqueologia das coisas, vamos lá. Vamos começar a falar de concursos de transformação. Dando continuidade ao assunto da semana passada, que foram os programas de auditório. Gente, eu adoro o que eu sei, eu sou a arqueóloga das gayzices, né? Nossa senhora. Você é. Você é uma pessoa que vê vídeos do YouTube, lê as coisas. Eu só jogo videogame e bato punheta. Vamos lá. Você se lembra dos concursos de transformismo do SBT no Silvio Santos? Lembro. Eu lembro bem. Não, assim, eu não vou dizer que eu lembro bem. Mas assim, depois que eu vi São Paulo em Hi-Fi... Uhum. Assistam São Paulo em Hi-Fi, meninas. Assistam São Paulo em Hi-Fi. Eu fui pesquisar mais, né? Porque assim, você tem nomes muito fortes ali no filme. E assim, talvez o nome mais forte e loucamente, assim, assustadoramente é uma pessoa que ainda está super nativa e tal. É a Marcinha do Corinto, né? Sim. Ela estava sempre nos concursos de transformistas, travestis do Silvio Santos, né? É importante, antes da gente ser cancelada, que eles chamavam de concursos de travestis e transformismos. Porque... A gente sabe que é diferente, gente. Sim, porque se vocês assistirem também a Divinas Divas, assistam Divinas Divas, vocês vão ver que eram chamados, nos anos 60, de shows de travestis. Não de transformistas. Eram shows de travestis nos teatros de revista, tá? Inclusive, a palavra travesti, como é usada no Brasil, e a identidade de gênero travesti é super brasileira. Isso também é bem legal de pesquisar. Um dia a gente fala sobre isso com alguma travesti que entenda dessa parada aqui, porque também não adianta eu querer falar um negócio que eu... Mas, enfim... A gente sabe por cima, né? Por cima. Só pra gente falar, assim, um adendo, antes que vocês virem e falem Ah lá! Tá dizendo que travesti, drag, que é a mesma coisa! Que vocês estão fodas também, o povo é... Não, e assim, muito pelo contrário. A gente conhece e sabe que é bem diferente. Porém, e aí é importante também a gente ressaltar, mesmo nós não sermos travestis. Somos transformistas, porém não travestis. Essas coisas, elas foram bastante interconectadas em algum período da nossa história. Sim. Inclusive, nem tem tão longe, né? Na verdade, e a gente vai chegar nesse ponto. Em algum momento, e aí a gente tá falando 70, 80, não precisa, né? E 50, muito longe da história. Esses espaços eram quase que exclusivamente para travestis. Sim. E, na verdade, os pontos fora da curva eram justamente os homens cis que decidiam se transformar e tudo mais e tal. Era mais difícil que isso acontecesse. E, assim, é importante a gente ressaltar e entender também que a gente tá falando de períodos em que a gente tinha menos instrução mesmo e compreensão sobre identidade de gênero, sexualidade, o que que se mistura e o que que se separa dessas duas coisas. Então, assim, você tinha muitos coquetéis diferentes do que que seria isso para cada pessoa nesses períodos. Para aí chegar no século XXI, a gente tem uma história no Brasil de transformismo, de drag com esses transformistas, basicamente, as pessoas trans, né? Nos anos 60, antes das drags, homens que votavam. E drags aqui, e por isso que a galera da antiga diferencia drag de transformista, né? Drag era o exagero, a transformista era a tentativa de ser female impersonator, né? Sim, sim. Hoje em dia, a gente bota tudo no mesmo balaio de gato. Mas para vir hoje, século XXI, as pessoas dizerem... Ai, porque as mulheres e as travestis, elas têm vantagem em fazer drag em relação a homens cisgays, então não... Ai, vai tomar no cu. Ai, que ódio. Vontade de socar, cara, de todo mundo. Cara, eu tava discutindo sobre isso esses dias, assim, que a gente vive num mundo extremamente machista, misógino e etc, sabe? Então, não existe facilidade, sabe? Não existe facilidade para ser uma mulher, para se identificar com uma mulher e tal. É uma coisa que é desafiadora, difícil. E isso a gente tá falando de tanto para mulheres cis quanto para mulheres trans, eu sinto, né? Não sendo uma mulher cis ou uma mulher trans, eu estou falando de uma visão, obviamente, de fora. E esse patriarcado barra machismo, misoginia, etc, ele não favorece nem os homens. Não, não favorece ninguém, gente. Não favorece ninguém, exatamente. Então, assim, essa coisa de que existe qualquer tipo de vantagem, é mentira. É mentira, não porque eu queira que seja mentira, é porque, assim, existe uma dificuldade inerente na existência desses portos. É porque sim, é porque Deus disse. Eu não tenho mais paciência, gente, para explicar. Desculpa, assim, eu um dia tive, agora eu só explico essas coisas se me chamarem para uma palestra e pagarem meu cachê. Se não, não é, gente, pelo amor de Deus. Mas dizemos nós sobre, eu adoro voltar para o tema, porque senão a gente fica aqui falando mal de gente idiota, que também é um ótimo tema. Mas dizemos nós dos concursos de transformismo do SBT, provavelmente o primeiro contato de grande parte da família brasileira com A, drags e transformistas, B, travestis, né? Sim. Inclusive, Márcia Pantera debutou uma vez. Eu concordo com você que existe esse contato, mas eu acho que é um contato que ele afasta a imagem da travesti, da ideia de rua ou prostituição. E associa ela, pelo menos naquele momento de palco, naquele momento do programa e tudo mais, como uma artista. Então eu acho que isso foi um momento, talvez não programado, mas positivo. A família brasileira, ela com certeza já tinha uma imagem bastante definida do que ela imaginava quando ela pensava numa travesti. E essa imagem, ela inclusive até hoje perdura, a gente continua brigando para que mudemos as imagens e os lugares de pertencimento e tudo mais. Mas infelizmente, esse lugar, ele ainda está muito permeado pela coisa da rua, do estar na rua e com a prostituição, né? Porque isso, assim, é tão latente e recente que houve essa discussão no No Limite, né? Da Ariadna com a Iris. Então talvez, assim, esse contato do programa, ele ofereceu para as travestis, apesar da gente saber que tem também uma camada muito grande de ser uma coisa predatória por parte dos produtores do programa e tal, né? De trazer a pessoa ali, mas assim, talvez nem dar as condições para que ela continue com aquele trabalho e tudo mais. Mas de oferecer para aquelas travestis, também, obviamente, para os transformistas, um lugar de artista, afastando da imagem, que era como essas pessoas eram percebidas, né? Então eu acho que por esse espectro, eu acho muito bom, que permitiu que essas pessoas pudessem explorar os seus talentos. Vamos lá, de uma forma mais humanizada. Eu amo quando a gente fala de humanizar as pessoas. É importante lembrar que esse universo das transformistas, principalmente, vamos aqui fazer de novo essa divisão dessas drags que buscam uma imagem hiperfeminina, de os vestidos de predaria, 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 olha como é que eu estou, é do predo, né? De predatório. Os vestidos de pedraria, porque eu sou professora de português e eu deveria saber falar esta palavra. Enfim, os vestidos que brilham muito, é uma comunidade de concursos. São uma marca. Isso. E os Zwarovskis, essas artistas, elas fazem parte de um universo de concursos bem competitivo. As ideias das Misses, esses concursos que nos Estados Unidos eles chamam de Pestridge, né? Mas aqui a gente chama de Miss, que nem Miss Universo. Eles são muito comuns, eles são, sei lá, seculares, já. Você tocou num ponto que eu acho que é bem interessante. Aqui no Brasil, eu confesso minha ignorância de datas, mas assim, você tem dois registros, a gente já falou sobre isso, dois registros bem importantes sobre concursos nos Estados Unidos, né? Que é um dos anos 60, que se chama The Queen, que é basicamente sobre um concurso de Miss. Esse concurso é exatamente como se fosse um Miss Universo, só que para transformistas barra travestis. Que, inclusive, foi nesse documentário em que a mãe da casa da Labeja, ela se destacou. Por quê? Porque ela era uma mulher de cor, eu acredito que ela era negra, e é aquela coisa que a gente, hoje em dia, não aceita mais. Mas na época era como era, né? Ela não tinha a chance de ganhar. Ela entrou para o concurso, né? Mas, assim, era um concurso para brancas, não é mesmo? E o outro que a gente conhece, o documentário que é muito mais conhecido e tudo mais, é o Paris is Burning, que fala sobre o universo dos balls, né? E tudo mais. E entra um pouco também nesse universo das travestis e da coisa da passabilidade, que era uma coisa bastante importante na época, né? E eu acho que a coisa do transformismo, ela entra nesse lugar também, né? De você emular e simular uma coisa tão perfeitamente que ninguém vai reparar, que é a coisa da passabilidade. Enfim, eu só queria dar um contextozinho. E eu não tenho certeza, mas eu acho que esse clock é em relação à barba que começa a crescer depois de um tempo. O Five O'Clock Shadow. O Five O'Clock Shadow, exatamente. Que é uma grande verdade na vida de toda transformista que tem barba. Alguma hora o chuchu aparece. Eu fico verde na manhã seguinte, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Isso é pra vocês entenderem que concursos de drag fazem parte da cultura de drag queen. Mas o que é muito importante a gente ressaltar é que são formatos, né? Tanto quanto a gente debate e questiona, ou pelo menos eu questiono, a existência ainda de um Miss Universo, ainda existem muitos concursos de drags ou transformistas, etc. que são sobre esses valores, sabe? Esses valores da passabilidade, esses valores do ser palatável, talvez seja o melhor termo. É, concordo. O que eu quis pontuar é, os concursos de drag, eles movimentam a cena, e eles são parte da cultura da comunidade. Tanto a comunidade de Balroom, né? De Vogue, quanto a comunidade das transformistas, quanto a comunidade das drag queens de boate. Porque também tinha concurso, esses concursos que duravam uma noite, assim, ah, é a nova cara da Papagê. Aí a pessoa ia lá na Papagê, Rose Bombom fazia o concurso dela, de caricata, iam lá as novas caricatas. Então, assim, não é novidade. Ah, ficou popular depois de RuPaul, as pessoas começaram a fazer um monte de concurso. Eu acho que ficou popular drag queen, e concurso é uma das formas... De se ganhar dinheiro. De se ganhar dinheiro, e de descobrir pessoas também, né? E das pessoas terem chance de palco, enfim. É importante, acho, qualquer coisa. A gente vai entrar e começar a falar de concurso. Porque nós não somos drag queens contra concurso. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o concurso, ele pode ser uma forma muito direcionada de você trabalhar a sua criatividade. Porque, geralmente, concurso, ele tem restrições, né? E uma coisa que a Débora qualquer fala, que, assim, não existe trabalho criativo sem restrição, né? Então, eu acho que isso é muito legal nesse aspecto, né? Você ter um tema, e talvez aquilo não combine tanto com a sua estética. Então, como é que eu faço isso combinar? Ah, ou então a performance tem que ter 15 minutos. Então, como é que eu vou fazer essa performance acontecer? Dentro da precariedade que eu tenho? Porque, geralmente, existe precariedade. Nossa, mas geralmente não. A precariedade, ela te acompanha. Vamos lá. Vamos organizar o pensamento aqui. Sim, sempre se gastou muito dinheiro com drag, tá? Então, não vamos se iludir achando que não, é um fenômeno atual e não sei o que e tal. Não. Só que, assim, a drag de concursos, as finas, né, por assim dizer, elas gastavam o dinheiro delas com um vestido delas, já queriam vestido e iam andar sozinhas praticamente, porque elas iam usar aquilo para caramba. Para sempre. Para sempre. Eu amo o termo drags finas. É um termo real. É como as pessoas chamam. Eu acho maravilhoso, porque parece que as drags finas. É bem um monte de drag magrela com os vestidos. De pedrarias. De pedraria. Eu amo. Queria uma, mas eu só amo. Só que, e aí sim a gente pode talvez entrar em RuPaul Drag Race, ou o que seja, criou-se essa ideia de que drags precisam ter um look diferente todos os dias, e que precisa sempre ser novo e especial e escalafobético e tudo mais. Quando assim? Vamos lá. Quando assim? Calma. Não se paga o suficiente para uma drag ter mil looks. Se ela faz o investimento, ela precisa usar aquele look mais vezes. Então, eu acho que assim, a conta nunca bate. A gente sempre acaba saindo no ônus de tudo, porque a gente sempre está fazendo mais do que aquilo que retorna. Não, vou te dizer que looks que eu pedi para fazer, que não estavam diretamente associados a uma performance, devem ter sido dois. Ah, eu vou fazer esse look aqui porque eu quero. Eu fiz o terno. O terno que eu pedi com a maldita foi esse. Eu quero esse terno porque eu quero um terno. Que não cabe mais em mim porque agora eu estou uma pata. Mas, enfim, foi feito sob medida. Medidas que eu não tenho mais. E que jamais saberei se vão voltar. Mas não é sobre isso. Mas a maioria das coisas que eu pedi para fazer, tinha pelo menos... Que eu pedi para fazer. Não coisas que eu comprei, que estava ali na promoção. Mas que eu fui na costureira e falei, costureira, quero isso aqui. Foram para, pensando em pelo menos uma performance para ser usada para entrar no nosso querido e famoso arcabouço das performances. E tirar ela do bolso para usar quando precisar. Porque, caso contrário, não tem razão. Gente, que é isso. Ficar gastando dinheiro com as coisas para que... Mas, assim, por que eu trouxe esse ponto? Porque, assim, hoje em dia a gente tem essa expectativa, né? Muito por conta do programa. E porque a gente também cedeu a esse fogo. Mas eu estava vendo uma entrevista da... A Haley Berry, na Vogue. Ela estava vendo os looks dela através do tempo, né? E aí, eu acho que a primeira imagem, a primeira foto, é ela ganhando, porque, para quem não sabe, a Haley Berry foi Miss Estados Unidos. Eu não sabia. Então, ela foi Miss Estados Unidos. E eu acho que ela foi em 80 e pouco, 85, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Apareceu o vestido, né? E esse segmento é justamente para falar sobre as roupas e tal. E ela falou, cara, então, esse vestido aqui que eu ganhei Miss Estados Unidos, eu também ganhei Miss, não sei o quê. Ela foi falando uns três ou quatro outros concursos que ela participou para poder chegar até ali. E ela falou, é porque eu não tinha dinheiro. Então, na verdade, esse vestido que eu usei foi o meu vestido do prom, do baile da minha escola. Porque, assim, era o único vestido que eu tinha que, assim, teria qualquer tipo de possibilidade para entrar nessa competição. Então, ela foi usando por quatro concursos diferentes a mesma roupa, né? Eu amo. E ninguém percebia porque era um concurso diferente, então... Não só isso. Eu acho que, assim, era aceito também. Eu acho que fazia parte da coisa, sabe? Se você tem uma coisa boa e você compensa em outras áreas, vai, vai usando, sabe? Então, é isso que eu estou falando, assim. Tipo, porque a gente... Obviamente, o tema que a gente tem hoje é sobre drags, mas, assim, essa precariedade e tudo mais e tal, ela é real em vários outros lugares, né? E, assim, esse nem é tão longe, né? Porque ainda é um concurso de Miss. Corrigindo aqui a informação, isso. Porque aqui tem informação. A L. Berry foi vice Miss USA, ou em 86, ano onde eu estava nascendo, pra você ver. Mas ela foi Miss Ohio e ela foi Miss Mundo por Trinidad e Tobago. É isso. Ah, não, pelos Estados Unidos. Trinidad e Tobago foi a menina que venceu. O Miss Mundo. E ela foi a primeira mulher afro-americana a disputar o Miss Mundo. Então é isso. Então é isso. Eu vou aqui olhar o meu vestido, agora que eu estou curioso. Não, então, nem era... Pros padrões de hoje em dia, não era... Mas, assim, era um vestido anos 80, de pedraria. Não era nem pedraria, era lantejoula. E ela fala muito sobre o cabelo, né? Que era tanto o laque, que era aquele cabelo capacete, que ele rodava junto com ela. Nossa, eu amo. Eu amo. Meu sonho é ter pra sempre um cabelo, uma peruca dessa, que nunca mais eu preciso fazer nada com ela. Mas, então, é isso. Existe um lugar de precariedade também nesses concursos, que eu acho que é assumido, sabe? Sim. Gente, a Malona fala isso, eu sempre repito, que drag é um bando de queer, pobre, tentando fazer uma outra queer pobre e parecer menos pobre. E o quanto menos você gasta, mais drag é. Gente, o vestido que ela venceu o negócio é um vestido azul absolutamente debutante, assim. Total. Tem um total de nada demais. Não, e foi o que ela falou. Acho que é o vestido do baile dela. O que ela falou era o que cabia, então... Era o que cabia, então... Era o que eu tinha dinheiro. Sim, é literalmente o mesmo vestido para o Miss... Para o Team América, para o Miss... Elosei tudo. Ai, ela arrasou muito. E você aí, bicha, falando... Ai, não posso usar esse vestido que eu usei semana passada. Ai, gay. Ninguém se importa. A primeira coisa que você tem que entender a respeito disso é que ninguém se importa. E quem tem que se importar é quem tá te pagando o cachê. Só. É que é isso, assim. Eu acho que talvez o que seja mais próximo pra gente, mais do que os concursos de auditório, obviamente, são os concursos das saunas, os concursos de Miss... Que a gente conhece. A gente conhece pessoas que participam. E uma coisa que as pessoas não sabem é que, primeiro, geralmente, posições... Ou melhor, participações, elas são compradas. Conheço uma drag aqui do Rio, que é do Rio, na verdade, de Petrópolis. Ela representa Tocantins. Ai, eu amo esse rolê. Ele é ótimo. Entendeu? Assim, tipo... Então, assim, você não necessariamente precisa ser daquele lugar pra representá-lo. Até porque é um negócio que não tem abrangência nacional, né? O negócio é aqui. É o concurso daqui. Não é o concurso do Brasil. É o negócio daqui. Não, mas você tem os concursos de lá também, né? Ah, sim. E aí me falha, né? Porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que viaja-se menos aqui no Brasil para concursos. eu e a An não vejo tantas drags que a gente conhece fazendo viagens para o Norte e Nordeste para participar de Missy e tudo mais, sabe? Eu não vejo. Até porque não é rentável. Nenhum ponto. Então, mas o meu ponto sobre isso, vamos lá. Porque eu vou achar... Não, não. Não só não é rentável como as passagens aéreas no Brasil num custo que custa os passagens aéreas dos Estados Unidos. Por exemplo. Que é dois picolé. É, o que é que eu vou falar aqui? O que as pessoas não percebem é que absolutamente tudo dentro de um concurso é custeado pelo próprio participante. Sim. Então, é a viagem. Se você vai ter bailarinos, você tem que levar os bailarinos. Você vai pagar todas as coisas daqueles bailarinos. No caso da parte de talentos, as roupas e tudo mais. Quando você tem sorte, você tem os mecenas. Mas isso é para drags que geralmente é para pessoas que já estão no rolê há algum tempo. Né? E assim, quando eu falo mecenas, eu não estou falando de Sugar Daddy não, tá, gente? É outra coisa. Não, assim, sem problema com Sugar Daddy, tá? Mas não é. Quem tiver, parabéns, porque eu também gostaria de ter. Mas assim... Nossa, quem tiver, parabéns, eu gostaria de ser, mas eu sou pobre. Pois é. Para muitas drags, principalmente as drags que trabalham em saunas e tudo mais, você tem uma coisa que é relativamente comum, que é desses clientes que decidem investir em você. Gosto do trabalho dessa uma drag, então ela está participando desse um concurso, então eu vou dar esse dinheiro aqui. Ou então chegar para ela e falar, tá, o que do seu show ali nesse negócio você quer que eu pague? Isso acontece, assim, hoje em dia com menos frequência também, porque as saunas desse tipo têm bem menos, né? você tem uma quantidade menor, mas assim, isso é uma realidade, né? Até porque, na minha opinião, pela minha sensação disso, eu acho que muitos dos concursos seriam muito empobrecidos se eu não tivesse isso. Exatamente. Na verdade. Porque as pessoas não teriam condições, né? As pessoas já não têm condições, as pessoas já se endividam e não pensem que estão em exclusividade das drag queens, não, que a galera do Burlates faz a mesma coisa, do Zirco faz a mesma coisa. É um, abre aspas, muitas aspas, hobby muito caro, tá? Tem gente que faz arte bolívia, espontânea, vontade. Não é esperando muita coisa de retorno, não. Que é, inclusive, uma das grandes ilusões da galera que faz concurso hoje em dia, mas a gente vai falar dos concursos hoje em dia daqui a pouco. Assim, um exemplo muito grande disso, e aí é transcendendo todas as coisas, foi quando a Léo Áquila, Léo Áquila, não era pra um concurso, mas assim, eu quero botar como uma coisa que, o tipo de desafio que a gente enfrenta pra participar e querer ser, né, uma estrela, e financiar a nossa própria carreira. Ela, tava num ponto da vida dela que ela queria dar um boom na carreira dela, ela já trabalhava, né, na época, e o que que ela fez? Ela falou, bom, então é agora ou nunca. Ela vendeu o apartamento dela e alugou por um período, eu acho, um teatro e fez um puta espetáculo. E assim, ela apostou naquilo e deu certo, tá? Assim, ficou devendo durante um tempo, mas assim, ela foi chamada a beça pra trabalhar e tudo, então assim, realmente funcionou. Mas isso pra mim é só um exemplo do ímpeto que a gente tem naturalmente de querer, né, botar... Fazer acontecer. Até porque eu acho que a arte, esse ofício arte que a gente faz, ele passa muito pelo emocional e é muito profundo e tudo mais, então assim, é quase que instintivo você querer investir cada vez mais, né? Sim. Em muitos sentidos, eu seria a primeira pessoa a falar, não faz, não invista tanto. Nossa, porque eu não tinha uma amiga velha amarga pra dar uns dois tapas pra acabar, gay, tá louca? Não! Desde quando as pessoas gostam de arte, de viado, nesse país, sem investir em sua casa? Eu acho que assim, se você tem o dinheiro, porra, vai, gasta, compra 30 perucas, o que seja. Mas assim, no geral, as pessoas não têm dinheiro, então assim, é fazer escolhas, né, de tipo, olha, ou eu vou comprar essa peruca ou eu vou pagar o meu aluguel. e eu sempre sou falando, pague o aluguel, compre uma comida, sabe, tipo, eu acho que isso é importante, né, ressaltar. Apesar de que eu entendo a coisa do querer viver o seu sonho, né, e tal, eu acho que isso tem uma valia grande, mas eu acho, a essa altura do campeonato, já 30 a mais, talvez seja um pouco mais conservador nesse sentido, sabe, tipo, de tipo, calma. Ah, porque tem coisa que a gente tem que ser muito jovem pra fazer, porque você não faz. E eu acho que é isso aí mesmo. Até porque se der errado, dá tempo de corrigir. Eu acho que tem uma coisa também que é, assim, eu acho que talvez você se relacione um pouco com isso, assim, eu acho que a gente vai ficando um pouco mais velho, e assim, eu sei que as pessoas acham que a gente acha que a gente tem 50, 60, 70 anos, não é isso, né, mas eu acho que tem uma certa coisa depois de você fazer 30 e ir pra frente, que é assim, agora você já tem algumas coisas estipuladas, tem o que perder, sabe. Então, eu acho que pra além disso, você já viu que não dá certo. É. Porque se você não arriscou, arrisque gente, que é isso, mas assim, normalmente o jovem arrisca, aí se deu certo ele fica feliz, se não der certo ele não arrisca mais, entendeu? Porque ele já viu que não deu, os amigos dele que deram certo já deram certo, que não deram certo não deram certo, e aí ele vira e fala, caralho, eu vou agora me jogar, e não se joga porque fica com medo e com preguiça. Eu, por exemplo, tenho nada pra perder, mas também não tenho nada pra ganhar. Então, no final, como diria a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, todo mundo vai perder, ninguém vai ganhar, quem vai ganhar vai perder, quem vai perder vai ganhar. Sim. Mas, não dá pra gente falar de concurso drag queen sem falar de drag race, que vai aí dar o up mainstream. É. Na cena, né, inegavelmente. Eu acho que assim, eu tenho questões que é assim, ele deu um up na visualização, mas ele baixou a bola das próprias drags, porque, assim, é... impossível. Impossível a gente conseguir parear, né, aquilo que a gente tá fazendo com as coisas que a drag race faz. A Desirebeck tem, inclusive, um vídeo, vocês podem jogar no YouTube, tem 25 mil visualizações, então, provavelmente, vocês que são 10 pessoas, já viram. É, falando quanto custa entrar em drag race, e se nós, meros mortais, teremos dinheiro hoje em dia. Tem várias coisas sobre drag race hoje em dia, que são interessantes de falar. Primeiro que, realmente é muito caro, é tão caro quanto entrar nesse concurso de Miss Continental. É mais. Não, é mais. É bem caro. Tanto que a Miss Cracker, ela fala, na época do... Apesar de que a gente não gosta dela, mas ela falou no Untucked que ela, antes de entrar, ela fez um empréstimo pra poder pagar pelas coisas que ela fez para o programa. Sim. Além disso, tem um outro capital que não é mensurável, que é o capital de influência. Quantas pessoas que fazem roupas e que querem ter as suas roupas mostradas em vitrine, que imagina, é um programa que corre o mundo inteiro e que é visto por todo tipo de pessoa, inclusive pessoas que trabalham com cinema, inclusive pessoas que estão como convidados que podem ser artistas, diretores, enfim. Então, tem uma galera já bem, também é uma galera que normalmente já está bem estabelecida. O Mundo Guerra sempre tem pelo menos uma. Teve uma temporada que ele tinha umas duas ou três pessoas que ele estava vestindo na mesma temporada. E o Mundo Guerra, pra quem não sabe, é um dos vencedores de Project Runway. Ele tem um jeito muito específico, ele tem uma estética muito específica. E aí eu viro e falo, esta roupa é do Mundo. Aí eu vou lá olhar e é mesmo. O que é interessante também, e eu vejo isso como uma coisa positiva, apesar de ser novamente impraticável, é que assim, se você assiste as primeiras três a quatro temporadas de RuPaul's Regressie, eu diria cinco. Eu diria cinco. talvez cinco. Talvez cinco. Eu acho que o corte pra mim é na seis. Você ali consegue visualizar como drag barra transformismo é de verdade. E aí eu boto assim, principalmente as três primeiras temporadas. Sim, eram mais cruas. É, por que isso? Hoje me perguntaram, bizarramente, eu nem sabia que a gente ia fazer esse tema hoje, mas me perguntaram, ah, qual é a sua temporada de RuPaul's Drag Race preferida? E pra mim, as primeiras temporadas, elas são muito superiores, não pela qualidade técnica, mas porque elas eram, elas permitiam que os artistas fossem os artistas. Porque a gente não pode esquecer que ainda é um reality show. Então, pra mim, é muito interessante quando nos bastidores a gente descobre a Jujube, dublando o Red Velvet, ela tava louca de bêbada. Louquíssima de bêbada. Louca, louca de bêbada. Mas por quê? Garrafas que tinham no Interior Illusions Lounge eram garrafas de absolutes cheias. E ela entornou uma garrafa. Tudo bem, mas elas passavam duas, três horas ali esperando as deliberações acontecerem. Algum momento, alguém foi lá e foi ver o que é que tinha dando aquela garrafa e começaram a encher os copos. Não, a Jujube, ela tinha certeza que ela ia sair nesse episódio. Ela falou, e ela tava muito triste com o resultado do desafio, que nem lembro mais qual é. Ah, eu acho que era, ah, eu sei, eu lembro qual é. Era o do rock. Era o do rock. Isso, era o que ela tinha que cantar uma versão e a Jujube canta, né? Tanto que ela tá indo agora pro programa de cantar. E ela ficou tão decepcionada consigo mesma que ela tinha flopado no desafio. Ela falou, cara, esse era o desafio pra eu ganhar. E coitada, não ganhou nenhum, né, nessa temporada. Ela falou, meu Deus, eu tinha tudo pra vencer, eu vou ser eliminada, porque como assim? As pessoas tinham altas expectativas comigo, eu fui lá e me fudi. Não, e você pensa, e você pensa, isso num período, e essa é a segunda temporada, né, isso é num período que você não tinha grandes certezas em relação ao RuPaul's Drag Race, Então, imagina hoje em dia as drags que são eliminadas justamente fazendo aquilo que fazem, né? Não, mas enfim, é... Tem isso de Drag Race, que Drag Race jogou o sarrafo lá pra cima, mas não jogou o sarrafo pra cima e transformou o sarrafo em surreal, porque é outra parada. Drag Race não tem nada a ver com Drag Queen, inclusive. Nossa, a gente vai em tantas tangentes. É o que eu tava falando sobre o Mondo Guerra e sobre todos esses designers. Cara, então, o que que acontece? É muito raro, é muito difícil, na verdade, você achar corpos que conseguem vender as suas roupas conceito barra avant-garde. Porque geralmente o que você consegue botar em celebridades e tudo mais é o que a gente chama de prêt-à-porter, que são as roupas prontas, né? Aquela que você vai vender, né? Geralmente, as roupas que são cedidas para o programa são roupas de fantasia, são roupas que são inconcebíveis de você usar normalmente e tudo mais. Então, assim, talvez seja das poucas oportunidades que esses designers têm de conseguir fazer alguma coisa tão fora da caixinha. Sim. Não, e eu aposto que algumas coisas são só empréstimo. A drag chega em casa e devolve para o cara. Sim, não, a maioria, a maioria. Dessas de design. Tem gente que faz as próprias roupas. A Raja, a Raja Ohara fez roupas. A Raja Ohara, gente, a Raja Ohara, ela certamente está ganhando muito dinheiro fazendo roupa agora. Porque ela fez umas coisas muito bonitas. E aí é isso, cara, ela fez coisas muito bonitas e aí você faz essa vitrine para o mundo. Então, na verdade, drag race não é um concurso, e eu falo isso há muito tempo, drag race não é mais um concurso de drag. É um Big Brother. Assim como o Big Brother não é um concurso de personalidade. Não é sobre vencer o Big Brother, não é sobre vencer drag race. Exatamente, não. É sobre vender o que você foi fazer ali. Não, e você causar uma impressão, né? Causar uma impressão. Gil do Vigor não chegou no top 3, tirou muito proveito desse programa. A Dor Delano não venceu e desistiu de uma temporada. Tá com muita granama das drags que mais produzem hoje em dia, ganha uma bolada. Porque ela conseguiu vender a música dela. Enfim, é sobre como você consegue fazer o negócio funcionar. E o fenômeno da Dor, pra mim, que é bastante interessante, é que basicamente ela conseguiu sair, né? Sair e construir um lado que é dela, sabe? Assim, não depende tanto. Assim, a Willem, ela fala que ela nunca seria quem ela é hoje em dia se não fosse pro RuPaul's Drag Race. A Dor também, mas só que ela conseguiu não estar necessariamente nesse circuito, né? Sim, ela não necessariamente tá nas boates de drag ou trabalhando com drag, drag, como nós as conhecemos. Não, mas ainda sobre drag race que é importante, né? Drag Race traz pra gente essa ideia do concurso como forma de conhecer as drags. e de fato é isso. Tem um monte de gente que eu só vou saber o trabalho, eu não moro nem no meu país, como é que eu vou saber o que elas fazem? Sim. Não vou nunca. Então é legal. O que eu gosto das versões, por exemplo, locais, que normalmente são bem bizarras, é que você conhece outras formas de fazer drag. A Drag Race Tailândia é uma delícia de assistir, porque é outro mundo, você descobre que elas estão um banho, um banho em qualquer participante ocidental, qualquer uma. A fórmula, e assim, gente, eu assisto RuPaul's Drag Race, tá? Mas assim, a gente tem que, é isso, a gente tá fazendo uma análise sobre a coisa. Então assim como todas as versões estadunidenses das coisas, tem uma higienização tão grande em RuPaul's Drag Race que os países de língua inglesa tentam copiar, tanto a Austrália, principalmente porque eles levam, ou pelo menos a maioria deles tem a RuPaul como apresentadora, e você não tem isso na Tailândia, por exemplo, porque eu acho que tem o direito da sujeira, que eu acho que é muito importante pra drag. A Miss Fame, hoje em dia ela não faz mais isso, mas logo depois que ela saiu de RuPaul's Drag Race ela começou a fazer muitas palestras pelos Estados Unidos e aí ela sempre levava uma Ru Girl pra pintar, pra maquiar. E aí nessa palestra em que a Kátia tava lá, e assim, a Kátia ela fala muita merda, mas assim, ao mesmo tempo ela é uma pessoa muito inteligente, né? A Kátia fala, drag é enraizada na ideia de imperfeição, de cagado. Você, apontando pra Miss Fame, é enraizada na ideia de perfeição. Aí a Kátia fala, eu faço drag, você faz perfeição. São coisas bastante diferentes. eu entendo o que a Kátia tá falando quando ela fala sobre isso. Sim. Sabe? Obviamente eu não quero tirar da Miss Fame um título de ser drag, blá blá, etc. Apesar de que a própria Miss Fame hoje em dia já questiona se ela é drag mesmo. Se ela é drag. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que ela esteja passando por questões de gênero, blá blá, não é isso. Mas é porque talvez existam outras coisas, outros nomes, né? Pra expressão que ela tá fazendo. Eu acho que é muito interessante isso, assim, de tipo, cara, drag pra mim é sobre lidar com a diversidade e a precariedade do como fazer isso aqui que eu quero, mas assim, com cinco reais. Sim. Tem uma coisa muito legal pra você, pessoa que fala, ai, mas essas drags, elas são muito perfeitas. Pega a foto 4K de todas elas e você vai ver que é tudo cagado. Tudo cagado. E a magia, tem uma, gente, uma das drags mais bonitas e encantadoras que eu já vi ao vivo se chama, não lembro o nome, não, sacanagem, se chama April Carry On. A April Carry On, ela é deslumbrante se apresentando. Você não consegue parar, você não sai da fantasia, ela entrega uma sensualidade, porque não é a sexualidade, é uma sensualidade, ela se move e você fica completamente apaixonado. Ai você pega e vai ver as fotos desse mesmo show que você assistiu ao vivo e ela tá com o ovo da acuendada, da acuendação dela pra fora, então ela tá tipo com a acuendada com a bola pulando assim, ela tá de bigode, a maquiagem dela tá horrorosa, ela tá tudo torto, a peruca dela tem 4 centímetros de lenço assim, ela tá o cão em imagens. Ela tá, ela tá, tipo assim, tia Kikika da esquina se montou pela primeira vez. mas foda-se, porque a apresentação dela, eu não vi nada daquilo. E também porque eu tava de longe, porque também tem isso, drag é pra ver de longe, não é pra ver de perto. Ver de perto nem quadro, nem quadro é pra ver de perto, quadro é pra você ver a distância. Antigamente você tinha muito isso, né, nos concursos de drag, ou até nas performances de drag, e a galera da antiga ainda faz dessa forma, né, você chega no máximo maquiado, com um bonézão na cabeça, roupa de boy, você entra no camarim, só sai na hora do seu show, volta pro camarim e se desmonta, né, porque aquilo ali, aquela fantasia que você tá vendendo é pra aquele um momento. E acabou. Só que aí, é, e aí você criou, assim, obviamente tem muitas motivações, né, Instagram, 4K, RuPaul's Drag Race, e por aí vai, criou essa coisa de que você tem que tá apresentável basicamente em todas as luzes, o tempo todo, e detalhe, assim, isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar. Eu que sou uma pessoa, né, da maquiagem, da foto, e etc, cara, tem muita gente que se maquia, né, pro Instagram, e etc, e não tem nada de errado com isso, enquanto drag, né, que eu tô falando, direcionado pra isso, a maior parte dessas maquiagens, elas não funcionam pra palco. Não funcionam, lembra, inclusive falando de concurso, lembro na Queens, uma drag, não vou dizer o nome, porque coitada, não vem ao caso, que a gente fazia as críticas, e toda semana a minha crítica é, querida, dá pra ver sua barba do banheiro, com a porta fechada, fazendo cocô. Você não pode vir pra um palco com uma luz de holofote, direto nos seus cornos, usando um BB Cream. você precisa usar massa corrida, você tem que usar seu vinil. Não, mas então, o que eu acho importante sobre isso, e eu acho que, eu sempre falava isso, assim, se essa é a sua intenção, porque é isso, é sobre a intenção, se essa é a sua intenção, de que a sua barba apareça, me convença de que essa é a sua intenção, porque não sempre vai parecer que é um erro, entendeu? Ah, mas ali era um erro mesmo, a gay aprendeu depois. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu acho que tudo tem lugar, né? Então a drag com barba, ou a drag com a barba por fazer, ela pode existir, contanto que aquela drag esteja fazendo aquilo intencionalmente. É, significa uma coisa. Não, gente, é terrível, porque, e aí outra coisa, foto tem tratamento, gente, enfim, foto tem tratamento, que é pra vender a ideia. As pessoas, e é uma das frustrações da galera que contrata a maquiadora, ah, mas a minha pele não está lisinha. Sim, amor, você tem espinha. A espinha, não tem como evitar. Eu não posso, não é cimento, sabe, que eu vou jogar por cima da sua cara, vou acimentar o seu rosto, e aí vai sumir a espinha. O cara vai inchando cada vez mais. É, vai inchando, você sabe que nem parecendo estar com uma máscara de carnaval de beleza. O fofão. Não é assim, tá? Então, calma, torcedores, calma. Não é isso. Falar sobre drag race mais é dizer como drag race vende uma ideia de que não é mais um concurso há alguns anos, tanto que eu não me importo quem ganha, quem perde o trem aí. Não é um concurso. Não. E não é sobre o concurso também. E não tem nada a ver com o mundo drag da gente, dos concursos de pessoas humanas, eu e você participando, que é pra onde eu quero ir agora. Vamos lá. Que são concursos de drag na sua cidade. Primeira coisa que eu queria dizer sobre o concurso de drag na sua cidade é a ideia normalmente é ótima. A ideia é muito legal. A ideia é muito legal. Eu participei de alguns. Cria-se uma comunidade. Tem uma coisa que a galera que participa de reality show sempre fala, que você cria uma comunidade porque é um grupo de pessoas que passaram pela mesma experiência traumática. Então, você tem muito em comum com aquela galera. Só aquele grupo passou por aquela situação. Passou por aquilo. Em Drégula, dessa semana, a Dali fala isso. Tipo, olha, já participei de uma temporada a Saints também. Elas participaram inclusive de temporadas distintas. E no final, acabou a gente discute aqui, quebra o pau, bota o dedo na cara da outra. Estreou o programa, tá todo mundo amiga porque você não tem com quem dividir essa experiência traumática de estar na televisão. As pessoas vão se defendendo mais as outras porque você sabe que não é bem aquilo que a TV mostra porque não é uma intenção nessa mesmo. O service é uma narrativa, né? Então, a narrativa é isso. Em concursos em tempo real, embora você não tenha exatamente uma narrativa, você tem o estresse do Korg atrás daquilo. Total. Porque assim, o concurso de drag, você chega com muita coisa pronta e vai fazer lá. Mas, o concurso, os de drag race, Grégula, sei lá, essas porras. Agora, o concurso Miss Buraco Quente 2014, tá todo mundo junto. e por mais que você esteja disputando com os outros viados, que você tá mesmo, você quer tombar com a gay, você acaba, depois daquilo, criando uma irmandade. E aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo da Queens, o concurso, que ficou quantos anos? Três? Dois. Dois e meio, talvez. Dois e meio a três anos com edições semanais. Então, você cria um público, você cria um nicho, você cria uma comunidade de pessoas que participam. as participantes são público também, o público vira participante, enfim. Você cria essa irmandade, que é muito importante. Eu tava conversando sobre isso, né? Porque eu acho que é imperativo para o sucesso dessas investidas. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Da nossa geração, por exemplo, eu acho que quem recomeçou, porque assim, concursos de drag nunca pararam. Mas eu acho que depois que RuPaul's Drag Race fez esse boom, eu acho que a primeira instância que eu me lembro de alguma coisa próxima de um concurso de drag foi o Rival Rebolado. Sim, o Rival Rebolado começou com essa tendência. Sim. E eu acho que assim, a coisa só cola se você faz parte da piada. O que eu quero dizer com isso? O Rival Rebolado inicialmente, ele era... Inicialmente e posteriormente também, na verdade. Ele era, ponto. Muito precário. Mas essa era a premissa da coisa. Sim. Entendeu? Então assim, você... Você vivia essa fantasia. É, você sabia que você ia ter que lidar com a precariedade. E não era só você participante que estava passando por essa precariedade. Era também os outros artistas que estavam ali não para participar da competição, as pessoas que estavam produzindo, a própria casa, os próprios funcionários da casa estavam enfrentando um concurso que já era... A premissa era justamente a precariedade. Então assim, isso já te traz uma sensação de comunidade que é boa porque aí você entende... Porque assim, se o outro está sofrendo com você, eu acho... Ou melhor, sofrer parece grave, né? Se o outro está passando pela mesma situação do que você e o outro é o todo, é muito mais fácil de você entender que você está fazendo alguma coisa por uma coisa maior. Eu posso dizer que só rolou o Salvem a Professorinha em 2019 porque em 2015, 16, eu participei do Rival Rebolado super despretensiosamente. Eu fiz minha performance de FICM que eu, na verdade, fui lá só para fazer a minha performance de FICM, inclusive. A Chaka estava na plateia e ela ficou o tempo inteiro olhando para a minha cara e pensando aonde esta gay vai chegar. E aí, quando eu cheguei, ela fazia uma cara de eu não acredito que essa gay chegou aí. Foi ótimo, foi um pagamento. Ela lembra de mim até hoje, sabe? Ela lembra de mim. Que ótimo! Assim, ela lembra, ela olha para a minha cara, passa uns 10 segundos e fala ah, você é aquela gay. E aí, a Chaka é a melhor drag queen do Brasil e ninguém nunca vai me convencer do contrário, não importa, não vai nascer outra pessoa igual a Chaka. Mas o Rival Rebolado me fez entrar em contato com a galera do Buraco Show, que foi quem me indicou para o Buraco da Lacraia. então assim, claro, eu fui indicado porque eu venci o Drag Star, mas antes disso, o Sidney só estava acompanhando esse rolê porque tinha gente do Rival Rebolado e porque era do Rival. Então assim, a parada é criar espaços literalmente de convívio e a gente ter que levantar uns aos outros. Então, os concursos têm como premissa apresentar artistas e apresentar eles para o público e apresentar eles para produtores também, em potencial. Então eu posso dizer que aconteceu comigo muito desta premissa. Eu participei de dois concursos da vida, depois eu participei do The Queen também, mas aí eu fui convidado, mas eu participei de dois concursos da vida, um eu perdi no primeiro dia e o outro eu ganhei. E aí, graças a essa participação, uma pessoa que estava no palco, que trabalhava em outro lugar, viu e falou, nossa, eu gosto do que essa gay serve, vou indicá-la para um trabalho. E aí eu fui lá e peguei o trabalho e mantive o trabalho, porque também só pegar o trabalho, gente, não é fácil, depois você tem que manter o trabalho. Então posso dizer que eu aproveitei-me de concursos para essa premissa. É, mas o que eu acho que é interessante também é. Vamos lá. Número 1, nem todo mundo precisa ser profissional. Não, nem todo mundo precisa ser profissional. Inclusive, está aí Dandara dizendo na entrevista dela para mim uma das coisas, Dandara Daku, Dandara Dakubley, eu acho que ainda é, beijo para ela, esposa de Diamond. Dandara falou que ela tem relação com drag, e eu amo isso que ela diz, igual a hétero que joga futebol no final de semana. Ela não quer ser profissional. Sim, exatamente, exatamente. E eu acho isso uma relação tão saudável, né? Muito mais do que eu que estou aqui desesperado. Nem eu, nem você, porque a gente é maluco, mas assim, eu acho que isso é importante, mas cumpra com aquilo que você promete fazer. Isso é importante também, né? Se você foi convidado para fazer tal coisa, não venda mais do que você quer fazer. Exatamente. Cumpra o seu horário, faz a coisa bonitinho, e se gostar, faz mais, se não gostar, é uma experiência, porque eu acho que isso... É, não, mas é porque eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque, vou falar uma coisa meio controversa, mas assim, está uma peruca na cabeça que você é automaticamente uma drag profissional, né? Pelo contrário. É, e assim, e tudo bem, sabe? Eu acho que tem muito menos pressão quando você não é profissional do que quando você é, na verdade, né? Porque não tem expectativa, a única expectativa que te cabe é a sua própria, e assim, você modula, sabe? Que é assim, você sair que nem uma baranga e você sentir a coisa mais linda do mundo e está tudo certo, está tudo bem, sabe? Está tudo perfeito, nossa, melhor coisa. E para mim, a premissa dos concursos é essa, né? Só retomando o ponto. Vamos apresentar pessoas, algumas vão ser aproveitadas, porque a gente gosta, outras não vão porque ou não são profissionais, ou não querem seguir carreira tão lá só se divertindo. E o que é importante é, talentos diferentes serão apresentados e eles podem ser explorados tanto na frente, no sentido de, enquanto, aspas aqui, talento, né? No sentido de estar no palco, quanto atrás. Porque tem gente que vai se provar muito mais interessante modelando uma peruca, de repente, produzindo um negócio porque é uma pessoa descolada que consegue, né? Fazer outras coisas do que ali na frente, que eu acho que também é legal. Também super bacana. É, eu acho que o que é interessante, ninguém consegue fazer nada a menos que esteja sendo visto. Exatamente. Portanto, compartilhem esse podcast com seus amigos. Mas, aí, tem a problemática do negócio de abrir portas, né? Ah, os concursos abrem portas. Que portas? Pra onde que abrir portas? Porque não adianta abrir porta, a porta, ah, abrir essa porta aqui, ela deu pra um terreno baldio. Um estacionamento às quatro da manhã sem luz. Abriu a porta, deu pro nada. Caí, assim, que é a porta de desanimado, sabe? Que você abre e cai no edifício, em construção. Não adianta, gente. Ah, eu vou abrir essas portas. Pra quê? Pra participar de outro concurso. Não existe. Então, acho que tem uma problemática dos concursos, que é... Eles abrem a porta do próximo concurso que você vai participar. Exatamente. Eles abrem a porta do próximo concurso que você vai participar. E, assim, não é sobre isso. Você não é... Gente, concurseiro, não é profissão, nem pra quem faz concurso público. É um estado de maluquice, inclusive. Então, assim, não seja organza. Acho que essa é o que a gente tira daqui. Que é a louca que participa de 55 concursos. Mas aí é que tá. Uma coisa que podemos dizer sobre isso, ainda nem em defesa, porque eu sou o primeiro a falar pra ela todas as vezes. Para, chega. Vai fazer outras coisas. Ela ganhou 90% dos concursos que ela participou. Então, assim, pelo menos... Pelo menos isso. Mas, não precisa. Ah, coitada. Eu acho que a organza, ela tem um negócio, não é pelo concurso, é pelo desafio. Ela é louca por ser desafiada. Acho que alguém vira e fala, duvido que você faz isso aqui. Ah, agora que eu vou fazer. Organza, duvido você me entregar um vestido que você tá me devendo há quatro anos. Duvido. Duvido. Duvido é o dó. Tem esse negócio que eu acho que chega um momento que o concurso não tá abrindo porta. O concurso tá se mantendo. É isso que você falou. Ele abre a porta pro próximo concurso. Aí você virou a funcionária dos concursos. É, isso que eu ia falar. Se você não ganha todos que tem alguma coisa no final, não vale a pena. Em algum momento, você para de se beneficiar daquele estado de participar do concurso. Na verdade, é o inverso. é o concurso que tá, tipo, extraindo de você coisas sem te dar nada. Porque também tem a coisa da própria... Assim, a gente também tem que lembrar que o concurso tem limitações e ele é feito por pessoas. Então, em nenhum momento eu tô falando que, né, dono do concurso tem que oferecer absolutamente todas as soluções para os seus problemas de drag, até porque são 550 drags. Como é que esse concurso vai conseguir suprir... anteproblemos. Exatamente. Mas é isso, assim. Então, eu acho que é importante entender também a limitação daquilo que pode ser dado. Eu acho que é importante ter um plano, né? Não necessariamente que esse plano dará certo, porque, assim, a gente vive numa realidade complicada. Mas, assim, ter um pouquinho de, ok, como é que eu faço pra isso funcionar na minha... Pra mim, né? Sim. E aí tem... Agora eu vou falar eu. Eu estou tentando voltar com os shows e aí eu estava conversando até com o podcast que a Fente Rana, minha filha, está produzindo. Eu falei, cara, eu tenho uma preocupação agora que eu não tinha quando eu tinha dois empregos e era uma professora bem-sucedida, agora eu sou uma fudida, de que eu não tinha preocupação de ganhar dinheiro. Agora eu tenho. E aí eu fico me perguntando como ganhar dinheiro e, convenhamos, que a forma mais fácil... Vou lançar essa aí pra toda de concurso que me convença no contrário. Mas a forma mais fácil de ganhar dinheiro e economizar alguns funcionários é fazer um concurso. E digo por quê. Primeiro que o concurso não paga caixinha de participantes. Então você tem um show onde você não paga a atração principal, que é o concorrente do concurso. Então eu faço concurso, faço concurso com quatro pessoas, rival rebolado. Faço concurso com quatro pessoas, a melhor de quatro. Eu não preciso pagar quatro shows que vão rolar aqui hoje. Eu vou pagar, sei lá, a vencedora no final. Então, é por isso que eu comecei falando justamente sobre o rival rebolado. Porque é isso, quando uma coisa começa e ela é, aspas aqui, uma coisa feita pela e para a comunidade, aquilo é muito maneiro. Então todo mundo quer ajudar. E aí conforme a coisa foi progredindo no rival rebolado, foi ficando insustentável. Então por isso que eles, na verdade, eles acabaram... a última temporada foi terminada rápido, mas porque as pessoas não tinham mais condição de trabalhar de graça. A verdade é essa. Tanto os artistas do elenco fixo, quanto os próprios participantes, porque a coisa foi ficando muito grande. E assim, uma coisa que me preocupa nesses concursos que existem agora, que estão retornando e etc, é que assim, esses concursos, eles eram todos... sobre isso, sobre comunidade, sobre estar junto, sobre fazer as coisas para aquele grupo de pessoas e tal. Só que como tudo, quando a coisa vai crescendo e você que está editando cada vez mais edições e não sei o que e tal, você começa a distanciar as partes. Então você começa a distanciar o público das pessoas que fazem, você começa a distanciar os participantes do público e das pessoas que fazem e tudo mais. então aquilo, para mim, começa a se tornar muito mais um fardo do que uma... Nossa, vou lá, vou participar... Eu acho que vira muito mais um produto do que uma produção. Deixa só eu acrescentar mais uma coisa sobre esse negócio de concurso. Além de você não pagar a sua apresentação, a sua line-up, está fazendo de graça, você não tem que se preocupar tanto com divulgação, porque essa meia dúzia de pessoas que estão no seu concurso quer ser vista. Ninguém está fazendo um concurso para não ser vista. E ela tem amigos. Tem esse problema que drag queen hoje em dia tem amigos. Antigamente não tinha. Hoje em dia drag queen até amizade faz. E aí ela chama os amigos, ela chama os amigos, chama a família, tem gente até que aceita parentes de drag queen hoje em dia. Olha, que maluca. Não cabe na minha cabeça. Falando isso, minha mãe indo em todos os drag stars me assistindo. Mas aí você tem a família, você tem os amigos, você tem os colegas de trabalho que vão assistir você. Então você tem a apresentação de graça e a divulgação dessa apresentação de graça feita pela própria apresentação de graça. Então o concorrente, ele acumula a função de line up do show e divulgação. Inclusive em alguns momentos a divulgação faz parte do processo do concurso. Sim, sim. Tem que chamar pessoas. Porque por exemplo, se a vencedora do concurso, que normalmente é assim, né, vai ser por aplausos ou por votação, se você enche a casa, você ganha. Ou você tem mais chances de vencer. Não é como, sei lá, o concurso de like do Instagram, que qualquer pessoa dá like também não é assim, né. É um pouco mais controlado. Porque, desculpa, você pode me chamar pro seu show da final do seu concurso. Se a outra pessoa for melhor, eu vou votar nela. Porque eu sou essa pessoa horrível. Mas, então, some isso, é o que você tá falando. O negócio tá ficando muito grande, porque cada vitória sobe o sarrafo. Estamos aqui fazendo uma alusão de salto em altura. Então, assim, fulana ganhou fazendo tal coisa com um vestido de tule de cinco metros. Então, Beltrana vai ter que fazer uma coisa muito maior em outro estado ou um vestido de tule de sete metros. E aí, a outra vai ter que fazer um de dez. Quando eu venci o Drag Star, nenhuma das apresentações do Drag Star tinha... Mentira, a organza tinha muita gente. Mas era muita gente, muito no voluntariado mesmo e de um jeito bem manbembe. Mas não se fez um investimento... As roupas da organza são de organza, né, gente? Pelo amor de Deus. Não se fez um investimento gigantesco. No segundo Drag Star, você já tem a Gui Mauade fazendo um investimento muito grande na estética, porque era a coisa dela. Mas também, as Walk fizeram um investimento muito grande. A Luna The Witch fez um investimento muito grande. Foram, tipo, espetáculos de teatro. Não foram só ações de drag, porque... E também tem isso, né? Tem do desejo das pessoas. Não tô culpando só a produção, não, tá, gente? A produção não é culpada por isso. As pessoas vão fazendo porque elas... tem oportunidade. Tem esse palco grande que não existe no Rio de Janeiro. Eu agora vou apresentar o meu melhor que vou fazer um curta. Um curta-metragem, no palco e vai ser isso. E aí, depois, você tem a galera... Cara, e vai aumentando muito. A Ivana Conda fez um show, né? A Última Vencedora, que talvez não tivesse gasto tanto dinheiro na produção, mas foi uma produção muito complexa. Tinha 12 pessoas, tinha um ensaio, tudo era muito feito. Ela gravou uma música, ela reproduziu um quintal de... no Natal. Então, assim, entendam. fica mais difícil. Fazendo a comparação com o Drag Race, você... As pessoas falam, ai, quando que vão superar o vestido da Violet pra entregar a coroa? Nunca, porque a Violet é rica. Rica! Mas ela tem dinheiro, ela tem dinheiro. Rica! Ela tem dinheiro. E ela vende isso. Pra ela, é importante ser a pessoa com o vestido mais impactante da entrega de coroas do Drag Race. pra ela isso é importante. Pra as outras talvez não sejam. Então, gente, é isso. O concurso tem disso. O concurso vai crescendo. O concurso vai crescendo com o desafio da próxima de pessoas que entrarem fazerem igual ou de preferência melhor que o anterior, porque você não quer fazer feio. Isso vai se tornando insustentável, né? Completamente insustentável. Daqui a pouco você tem que botar Unidos da Tijuca no palco. Você tem que botar o Aladim, que nem botaram com uma pessoa vestida de girafa que nem no deserto saira tinha girafa, mas não é sobre isso. É sobre fazer a girafa. Entendeu? Então, não tem como, gente. Não tem como. O meu problema com... E agora é o meu problema que eu acho que é o nosso problema com o concurso é que, assim, se você tá fazendo um concurso pra abrir portas, eu acho que, no mínimo, você mesmo, a pessoa que fez um concurso, tem que se comprometer a fazer uma outra produção qualquer, uma outra festa, onde você contrate as pessoas do seu concurso. Acho que a primeira coisa... Acho que, assim, a ética profissional me diria isso. É porque, assim, eu volto a falar e aí, de novo, não é em defesa do patrão, né? Tipo, não é isso. Ninguém obriga ninguém a participar de concurso. Essa é uma coisa. Então, a pessoa entra... Não, ninguém obriga ninguém. A pessoa entra porque quer. É, a pessoa entra porque quer. Por outro lado, eu acho que seria das coisas mais interessantes, por exemplo, que o dono desse concurso, qualquer um que seja, porque parece que a gente está falando muito direcionado para a Queen's, não é. Que, por exemplo, essa pessoa convidasse donos de saunas, convidasse donos de boates, convidasse toda essa galera para mostrar os talentos que ela está apresentando ali, sabe? Então, isso sim é uma forma de abrir portas, porque se aquilo fica 100% condicionado às suas portas fechadas, porque é isso, se torna uma coisa de nicho e tudo bem, mas aí você não está realmente apresentando essas pessoas para o mundo, né? Sim, daí vem quando rolou o convite da Turma OK de fazer parte de algum desses concursos, acho que foi o Drag Star, que aí depois a galera fechou o trabalho na Turma OK, porque a gente tem que circular em ambientes, galera, tem que saber o que está sendo feito. Exatamente, até porque, e aí assim, não é, de novo falando mal da Turma OK, não é mesmo, porque eu acho que tem coisas de valia ali, eu acho que apenas as trocas, as cruzas, elas geram qualquer tipo de mudança, sabe? Então, se a gente considera, por exemplo, a Turma OK um espaço, vou ter outra palavra para descrever, mas um pouco retrógrado, um pouco antigo e tudo mais, então a gente precisa estar ali para fazer alguma mudança, sabe? Eu acho que você está procurando um lugar tradicional. Tradicional, isso, tradicional. É isso, se você considera a Turma OK como muito tradicional e tal, pô, vai lá, o que eles querem, e assim, eu recebo mensagem, sei lá, a cada dois, três meses do Zeus, do Alexandre Zeus, que hoje em dia é o diretor da Turma OK, perguntando, ah, você não quer participar não de não sei o que, não sei o que lá? Geralmente é muito em cima, mas assim, sabe? Então assim, não é como se eles estivessem fechados a também fazer coisas. Assim, e aí eu falo de um lugar de desconhecimento mesmo, eu não sei como é que funciona lá em relação a cachê e por aí vai, mas assim, é isso, existem outras coisas, né? Por exemplo, conectar tudo isso por meio de concursos é maneiro, eu acho. Sim, eu acho que é uma das funções sociais, risos, do concurso, como a gente falou no início, nós não somos de nenhuma forma contra concurso, acho concurso ótimo, me divirto, frequento vários. Acho o desafio da pessoa ter que produzir um negócio em tempo X, um tal desafio muito legal, achar oportunidade de pessoas que não têm acesso a palcos grandes irem lá e apresentar, fantástico, acho a troca, a criação de comunidade incrível, mas tem que ver se está sendo não só lucrativo, mas aproveitável para todo mundo envolvido, para o público, para os participantes e para quem produz, porque senão, como eu disse, é muito simples você fazer e a gente viu concursos, que eu não vou dizer quais são, porque aí realmente não vale a pena, mas não são nenhum dos que eu citei até agora, que é isso, a pessoa que venceu já está escolhida pela produção, você chama outra galera aí para ir lá dar uns que, uns negócios meio assim, a drag é atração, a drag é divulgação e a drag às vezes não tem nem chance de vitória, nem nas palmas, porque não é sobre isso, é sobre usar a estrutura do concurso para encher casa, isso acontece bastante, e só para terminar os concursos aqui do Rio, que eu não tenho noção dos concursos, ah, tem uns concursos muito legais acontecendo em São Paulo, não sei como é que está a situação, mas rolou a apresentação online na ocupação de teatros do Alfredo, foi bem legal, o pessoal pode acompanhar, acho que ainda está disponível na internet, e tem uns concursos acontecendo na Augusta, numa casa de humor, sim, que é produção da Delores, é, eu acredito que uma drag que ganhou o Queen São Paulo, a Atena Leto, eu acho que, eu não sei se ela ganhou, chegou bem longe e tal, eu fiquei bem feliz, na verdade, por ela. É a Ginger está participando, deixa eu olhar aqui na Ginger, porque, e é isso gente, se você está em São Paulo e você tem a oportunidade de ver Ginger Moon se apresentando, você vai lá e vê a Ginger Moon se apresentando, entendeu por quê? Você não vai se arrepender, agora qual é a porra do, do, ah, Drag Nights, porra, está foda, ó, toda sexta, se eu não me engano, amanhã, a gente está gravando na quinta, mas sabe Deus quando é que vai sair, mas eu acredito, toda sexta às 11 horas, no Clube Barbistas, que é um clube de stand up comedy, aquela coisa horrível, está tendo concurso de drag queen, que é o Drag Nights, tá, a Delores e a Alexa Twister, se não me engano, são as pessoas à frente, são ótimas pessoas, inclusive, então o pessoal de São Paulo. Mas outro concurso aqui, eu só vou falar de último concurso que eu amo, no Rio de Janeiro, que é o concurso, o Drag Sunset, que é, gente, Drag Sunset, para mim, é concurso de drag queen raiz, é todo mundo pobre, não tem Unidos da Tijuca, porque o palco é um palanque de 3 por 4 metros, é num quiosque, ou era, acho que não é mais, não vai ser mais, mas era num quiosque, eu acho que fechou o quiosque, era num quiosque, na praia, da Baía de Guanabara, então assim, você imagina, era um quiosque, não tinha condicionado, a galera sentava e assistia a parada se acontecendo, a Conga Bombreia era jurada e comentarista, gente, era tudo de maravilhoso, era maravilhoso, o prêmio, não sei nem o que que era, acho que era bebida no bar, e tirar uma foto, sabe, a galera fazia porque queria fazer, eu acho que isso, isso é, isso me lembra Ball, isso me lembra muito Ballroom, que você, ganha por ganhar, você tá ali porque você quer, sabe, não tem, e não tem pretensões muito maiores, a não ser fazer o rolê acontecer mesmo, e a galera tá lá meio que num acordo, calma, do rolê acontecer, eu não sei que Ballroom é esse que você tá frequentando, mas você entendeu, eu não estava mais falando do Ballroom, quando eu disse do, eu tava falando do negócio do ganhar, ganhar o troféu que vale plástico, em 1980, tá, calma, antes de começar a valer dinheiro, tudo bem, mas assim, tem gente que quer estar ali, tem gente que não é descompromissado, nem um pouco com aquilo ali, e tudo mais, então assim, tô falando compromissado com o, com o rolê, tem gente que tá compromissado em ganhar, tá, tá bom, tá, assim, tipo, eu acho que também, né, primeiro é que a gente não tem nenhum lugar de fala, pra falar de Ballroom, porque a gente não, eu frequentei alguns, mas assim, tô longe de, de ser uma pessoa, me convidaram outro dia, eu falei, não vou não, tenho preguiça, gosto muito, mas tenho preguiça. Cara, é muito maneiro, mas assim, é que eu sou chato, né, eu gosto de horário, então assim, é um horário fluido. Eu vou quando é, quando não é Ball, quando é participação em alguma coisa, aí eu gosto. Teve um Ball que eu fui, aí marcaram, sei lá, oito horas, porque ia ter um tapete vermelho, não sei o que e tal, que eu acho muito maneiro, né, tipo, eu acho o looks muito incrível, então assim, lá fui eu, montadíssimo, não sei o que. O negócio começou, uma da manhã. A essa altura da uma da manhã, eu já estava bêbado, de um nível, que assim, né, e aí, eu durei muito pouco, na verdade, depois disso. Não tem mais condição, né? Não, aquilo que eu assisti foi ótimo, foi bem legal, e assim, eu acho que eles têm uma coisa que é muito bacana, tem uma proforma, né, de como fazer, então começa introduzindo os jurados, aí introduz as casas que estão presentes, e enfim, é bem maneiro, e aí depois é que tem as categorias, tal. Mas é isso, você tem que chegar com, sabendo que essas coisas vão acontecer, porque senão você vai cansar um pouco, talvez, né? Então, é, mas eu acho bem maneiro. Bom, e aí com isso a gente termina. Então, resultado, faça concurso, vá a concurso, participe de concurso, mas não se torne escravo de concurso, se você estiver num concurso e a sua saúde mental não estiver ainda mais dando conta, esse vídeo fala tchau, porque afinal de contas você só vai ganhar alguma coisa se você for primeiro, segundo ou terceiro lugar. Se você sabe que você não vai ganhar e você não tem mais nenhuma obrigação, pique sua mula e a produção que lute, que é por isso que o nome dela é produção, pela produzir soluções. Eu acho que uma coisa que é importante também pra gente entender é que é importante, número um, saber por que você está fazendo isso. Se você está só para se divertir, então será que você quer se torturar? Sim. Isso é um. E saber que, assim, existem, é porque pra muita gente, concurso parece a única alternativa para você ser visto. E aí eu discordo bastante disso. Óbvio que é uma forma muito mais direta, né? Mas aí lembrando que você também pode ser visto numa ótica ruim. Então, assim, será que isso vai te ajudar tanto assim? Verdade. Então, pô, existe a forma de você, às vezes você chegar num produtor e falar, poxa, será que eu poderia abrir tal coisa, performar isso, performar aquilo? Na maior parte das vezes as pessoas vão dizer sim. Porque mesmo que você vá trabalhar de graça nessa uma coisa que você conseguiu, não é participando de um concurso de seis meses, quatro semanas, etc. Sabe? Tipo, então, é o primeiro pingar, botar o seu dedinho ali na água pra ver se é exatamente o que você quer. Aham. Sabe? E se não for, lembre-se, você pode desistir de mergulhar. E se for, lembre-se, saiba nadar ou você vai morrer afogada. Sim. E também outra coisa que também é importante é, existem outras coisas que você pode fazer enquanto drag, eu quero dizer. Você pode trabalhar como host, você pode ser, tipo, drag tequilera, você pode ser drag stripper, você pode ser 300 coisas. Então, assim, essa forma direcionada que a gente tem de drag palco não é a única coisa, não é a única forma que tem. Nem sei. importante também. Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer drag, eu acho que a gente vai descobrindo muitas coisas em relação à nossa própria persona, a quem nós somos, vontados, etc. Lembrando que somos nós, tá? Ela tá em outro lugar. Então, assim, testa, vai vendo o que você quer, sabe? Tipo, eu descobri que a minha onda tá muito mais direcionada com estética, moda, fotos, filmes, etc. Sabe? Isso é o que me dá tesão. Então, em algum momento, depois de testar muito na noite, eu falei, cara, de repente, forçar essa barra vai me deixar muito mais triste do que feliz. Então, vamos direcionar esses esforços pra outras coisas, sabe? E é isso. Assim, faça o que te deixa feliz, porque isso, no final das contas, é o mais importante. Ou, simplesmente, não faça nada, desiste de ser drag, porque se não dá futuro para absolutamente ninguém, você não vai ser a próxima Pabu Vittar, nem a próxima Bianca Adela Fence, nem a próxima Glória Groove, e, se tudo der certo, você não vai ser a próxima Melissa Lorange, nem a próxima Yanxi, porque isso não é uma coisa que eu aconselho a ninguém. E com essas palavras de sabedoria, de positividade, de sabedoria, hoje de sabedoria, nós encerramos o tema e vamos, de quadros semanais, a começar Yanxi com incômodos insignificantes. Fala pra mim, o que te incomoda, minha querida amiga? Cara, então, amigo não é psicólogo? Não é, não é psicólogo, nem o seu amigo psicólogo é psicólogo, essa é a parte importante também. Assim, eu tenho, desde sempre, eu sou a pessoa que ouve, né, e que troca ideia com todo mundo, etc. É uma fofoqueira do caralho, é uma... Não é nem fofoca, porque não é sobre isso, mas as pessoas, elas acham que isso supre a necessidade de uma visão mais analítica, de uma visão mais direcionada e tal, que apenas um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra vai poder te oferecer. E isso é bastante importante, né, porque, por vezes, e aí, é isso, eu me sinto exausto, né, dessas interações e tal, e também, e ao mesmo tempo, é esquisito, né, tipo, porque ao mesmo tempo que eu tô sempre falando, vai procurar um psicólogo, eu não vou impedir da pessoa de falar o que ela quer, porque, às vezes, é aquele momento de... Sim, ela tá ali num processo. É, num processo e tal, mas o ruim disso é que eu e todo mundo que acaba passando por isso acaba saindo cansado, energeticamente, e, assim, eu não tenho que dar solução pra ninguém, sabe, tipo, e qualquer coisa que eu falar ali não é necessariamente que o psicólogo vai falar, então, é isso, por favor, saúde mental é importante, gente, e ela serve para homens também, né, ela não é um mistério, ela não é uma balela, ela não é uma fake news, então, por favor, vai em busca da sua saúde mental, como psicólogo. Vai ao psicólogo. O seu amigo, ele pode te ajudar a processar as ideias, mas ele não vai te ajudar a repensar algumas coisas, tá? Amigos são ótimos, mas eles não substituem a boa e velho trabalho profissional. Ou um alcoolismo bem feito, também resolve maravilha. Brincadeira. Uma incômoda significante é com a CEDAI e com a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque eu tô, eu moro no Engenho Novo, gente, aqui subúrbio, e tem aproximadamente oito vazamentos de água e esgoto no Engenho Novo, no entorno da minha casa, um na porta da minha vila e outro atrás da minha casa, numa região, num imóvel que pertence à Secretaria de Educação e Desenvolvimento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Que delícia! A gente já ligou para uns 7, 4 mil algumas vezes, e a gente não consegue fazer as pessoas virem resolver isto. Por conseguinte, minha casa está só mosquito. Minha casa já foi muito mosquiteira, né, mas agora a gente está particularmente mais mosquitado, porque tem água para tudo quanto é lado do bairro. Então, é aí que eu digo, gente, vocês precisam fazer influencers regionais. Façam influencer a pessoa que mora no Grajaú, no Genova, e depois faz uma que mora no Engenho de Denta, faz uma no Engenho da Rainha, no Irajá, porque a gente precisa ter acessos, porque aparentemente as coisas agora só funcionam na internet. Não adianta eu gritar que eu não sou ninguém. Então a gente já lhe telefonou, já fiz postagem no Twitter, já fiz sinais de fumaça, já ameacei de morte de gente, e eu não consigo resolver isso. Muito complicado. Depois de privatizar então essa merda, agora que eu acho que eu não vou ver, nunca mais um homem consertando pobre, lugar de pobre. Estamos lascados. Esse é um incômodo insignificante, mas não tão insignificante assim. Bem insignificante, na verdade. Bem insignificante. Vamos para o quê? Nosso lindo e belo Pequenos Elogios. Pequenos Elogios. Pequenos Elogios. Pode começar. Você tem um pequeno elogio? Eu vou elogiar as minhas amigas que vão casar, né? Diamond, Albuquerque e Dandara da Cobre, que não vão ouvir esse podcast mesmo. Vou pequeno elogiá-las também. Vou aproveitar, porque isso realmente é um bom pequeno elogio. Eu vou elogiar, porque é um casal não monogâmico, feliz. É um casal que resolve as próprias tretas, que não envolve ninguém com as tretas. São pessoas agradabilíssimas de se ter junto. Muito queridas. Ter despedida de solteiro delas foi ótimo. tinham uma dúzia de cabeças enlouquecidas, bebendo, ficando loucas e tal. Olha, vamos casar esse final de semana. Eu já decidi que eu acho que eu vou até montar dando casamento, porque eu não caiba no meu terno, mas eu caiba em vestidos. Mas é isso. Queria elogiar este lindo caso de amor bem sucedido de gente que está bem resolvida na relação e que é isso aí mesmo que eu acho que tem que ser. meus beijos para essas duas pessoas. Vai encher elogia também. Queria elogiar e na verdade no mesmo dia da despedida de solteiro e tal, eu comentei com eles que assim, primeiro que eu esperava mais pessoas, não que tenha sido ruim, muito pelo contrário, foi muito bom, mas eu esperava mais pessoas. Então, eu ter sido convidado para essa versão menor da festa e etc, para mim foi muito particular. Foi esse rendez-vous. É. eu fiquei muito feliz na verdade de ter sido incluído nesse ritual diferente, porque foi isso que eu falei, quando a gente foi convidado e tal, uma coisa que eu comentei é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é um ritual, uma despedida de solteiro no caso e um casamento também bastante heteronormativo e tudo mais, é isso, são dois caras, dois homens cis casando, então na despedida de solteiro estavam os dois lá Sim, eu acho isso perfeito. Era um quórum extremamente queer de todo tipo de pessoa e assim, não era sobre, para mim, não soava como assim a última noite de um homem, sabe, que geralmente são essas despedidas do tipo, eu vou fazer de tudo e não sei, não, era sobre, cara, olha que legal que a gente consegue reunir todas essas pessoas aqui, vamos se divertir e isso é só o aquecimento para quando a gente vai se divertir mais ainda na semana que vem, sabe? E para tudo e sempre, porque é sobre isso, é sobre a manutenção da alegria com o casal, eu me senti muito feliz. Eu me senti muito feliz e é isso, eu me senti bastante feliz de ter sido incluído, né, nisso, na alegria ali, se é que eu posso falar dessa forma, então, que, nossa, que seja multiplicado um milhão de vezes e que sejam felizes enquanto forem felizes, eu acho que é isso, né? É isso, é sobre isso e está tudo muito bem. E encerramos, né, acho que isso já está em nome. Sim. Então se despede, Anshiko. Ah, sim, perdoa. Sim, aí ele ficou olhando para a minha cara, tá, então, eu vou me despedir então. Ah, olha, foi ótimo, estou aqui com vocês, obrigado a todo mundo que participa, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, a gente está com sono, é arroba velhas amargas, você fala direto com o podcast, como nós dois. Se você quiser contar uma fofoca para uma só de nós ou falar mal de uma para outra, você pode acessar as redes individuais de cada uma, arroba dinastia xi, arroba melissalorange, lembrando que eu tenho Facebook, YouTube, Instagram e Twitter e Anshinão. Anshinão tem Facebook e Instagram. Anshinão tem telefone Nokia tijolão, é isso que o Anshin tem. Tijolão. É isso que o Anshin tem. Anshin tem impaciência com vocês, é isso. Anshin tem mais do que fazer, inclusive. Tá, então vocês me sigam, mandem suas dicas de pauta que vocês queiram, suas críticas, mandem dinheiro, mandem ameaças, mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço. Vem a me apertar, tô chegando. Tá, se despede aí, Anshin. Um beijo, gente, muito obrigado e nos vemos na próxima. Mandem outras ideias de temas porque a gente tá acabando. Então, Tacho está raspando, galera, a gente precisa de vocês. Beijo. Um beijo, até a próxima. Tacho Tchau. 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 Tchau.